29 de março de 2014, estou entrando aqui no ramal do Paraná, hoje é sábado, agora é as 10 para as 5, mostrar para vocês a situação desse ramal, aqui por enquanto não está com tanta lama, se não mais chegar bem ali o bicho pega, estou indo visitar um amigo meu, há dias que eu não venho aqui pela dificuldade de se chegar até esse local devido ao isolamento, então como eu furei hoje o atalho, eu vou aproveitar para visitar ele, um negócio aqui, muita chuva na região Guajarami, Bolívia, é, vocês estão vendo aí gente, esse ramal é assim direto, até quando para de chover, essa água fica acumulada aqui, isso acaba com o carro, motor de partida, motor de partida desse aqui, esculhambou esses dias, foi a água demais, é água demais, é na cidade, é água, é no alagado, é no alagado, mas na cidade é curaqueira mesmo, gente aquela água que vocês estão vendo lá na frente, é um macaxeira, olha, se for colocar em linha reta, ela pega bem no meio do ramal, mas foi feito um pequeno desvio, né, a gente passa ao lado dela, o pessoal fala que é castanha do Pará, mas é só um modo de falar gente, a castanheira ela está em toda a Amazônia, a Amazônia compõe de Pará, Amazônia, Rondônia, Acre, Roraima, Mapai e Tocantins, se não me engano são cinco estados que é quase a metade do território brasileiro, E agorinha, olha o Fragante, o caminhão do Exército, a tal lado aqui, quem diria, hein, quem era para estar nos ajudando está precisando de ajuda, a gente tem um soldado ali, a gente tem um estão com uma mancha aqui, mais uma moradia aqui, a gente aqui vai ficando baixo, vai ficando cada vez mais alagado, mas estou chegando na casa desse amigo meu, o Silvestre, o apelido dele é Silvestre, e bem em frente a casa dele tem um poção, dá até para colocar peixe, agorinha, cinco para cinco, olha lá, é aqui que eu acabei com meu motor de partilha, está temido, passa, vamos lá, deixa eu passar uma marcha aqui, primeiro aqui, ah, não tenta fazer isso, vai, está aqui, cheguei, vamos fazer outra filmagem com ele, que eu acabei com meu motor de partilha, 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 que eu acabei com meu motor de partilha,